Oi, oi pessoal! Polis aqui. No vídeo de hoje vim apresentar para vocês essa cobertura com um ambiente bem espaçoso e super aconchegante, perfeito para reunir sua família. Localizado no bairro Nova Gerte, em São Caetano do Sul, a poucos metros da avenida Tietê e da Visconde de Inhaúma. Música Duas vagas de garagem, dois dormitórios, sendo que uma delas é uma suíte. Música O imóvel é do tamanho do seu sonho. E aí, gostou? Entre em contato conosco. Nossos profissionais estão prontos para te atender. Beijinhos da Polis!